Música Olá, cá estamos nós para mais um repetelo do programa em cartazes Com trechos das entrevistas do nosso programa em 2011 Porque nós estamos em férias e só voltamos depois do carnaval E o nosso primeiro repeteco de hoje é o saxofonista Dado Que veio aqui, conversou com a gente e tocou uma linda melodia chamada Romance Tá aí no nosso repeteco O Mário Bortolotto transita com facilidade entre o teatro, a literatura e a música E é o vocalista da banda Saco de Ratos Aqui no Encartaz rolou um papo bem bacana e eles mostraram a já célebre Nossa Vida Não Vale um Chevrolet Música Da zona leste de São Paulo veio ao Encartaz o grupo Engrenagem Urbana Que estava lançando o seu primeiro trabalho gravado Eles misturam rap, reggae e MPB Veja aí no nosso repeteco Música E agora uma cantora paulista, vocalista da banda Malkovic e presença constante nos bares da cidade É a Ju Caldas, ela também compõe e mostrou aqui no nosso programa a canção Cruzeiro do Sul Ju Caldas aí no repeteco do Encartaz Música Música Intervalinho voltamos já com mais repetecos de 2011 do programa Encartaz Espera aí Música Pronto estamos de volta e na maior categoria Porque agora temos o violonista catarinense Vitor Garbelotto Que está lançando um CD em homenagem ao compositor erudito Radamés Nhatali Está aí no repeteco do Encartaz Música Agora vamos de teatro A peça L'Ilustre Molière esteve conosco em 2011 E eles voltam para uma nova temporada no SESI da Avenida Paulista Uma parte do elenco esteve aqui no programa Encartaz e falou sobre a peça e sobre o próprio Molière Está aí no nosso repeteco Música E para terminar os repetecos de hoje temos o violonista Daniel Murray premiado no exterior Ele veio para mostrar o seu CD com composições de Tom Jobim Aqui no Encartaz ele mostrou a sua interpretação de Eu Te Amo Daniel Murray aí no repeteco do Encartaz Música Música Ah, o programa acabou É, mas tem mais repetecos da quinta-feira que vem E tem também o repeteco do repeteco que é a nossa reprise no domingo a uma hora da manhã É, tchau gente, aqui da TV aberta Tchau E agora temos o violonista catarinense Vitor Garbelotto Com Vitor Garbelotto Falando sobre o seu CD Em uma CD Que agora temos o violonista erudito Erudito? Não sei Violonista catarinense Vitor Garbelotto Falando sobre o seu CD Em homenagem Já vem, né? Peraí, pera Eu tô me desconcentrando Temos o compositor e violonista catarinense Vitor Ele não é compositor Vitor Garbelotto Com as suas... Eu não consigo Está rindo o repeteco do Encartaz